Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando os 40, onde eu trago resenhas de produtos, máscaras, o que passar na pele, tudo direcionado a mulher que passou os 40. Trago abertura de caixa, principais promoções das empresas famosas de cosméticos, maquiagem, um papo muito franco da mulher da vida real que passou os 40 para a mulher da vida real, que está aí do outro lado, que passou os 40. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe um like cheio de amizade, assiste o vídeo até o final, me segue no Instagram, arroba Passando os 40. Lá tem resenha todo dia e aqui todo dia tem vídeo. Hoje é quarta-feira, hoje é dia que eu também faço skincare. Como eu falo todo sábado, que eu mostro a skincare que eu faço duas vezes por semana, eu faço quarta e sábado, sábado e quarta. Sábado eu gravo, aqui eu estou a máscara na qual eu estou usando e na quarta eu também uso, faço duas vezes na semana, você pode fazer até três a máscara. Mas hoje eu não vim mostrar a máscara que eu vou fazer, ainda vou fazer, porque é a mesma de sábado, eu repito, esse sábado eu faço uma nova e mostro para vocês. Esse sábado tem uma aí muito boa da natura, baratinha, baratex, apesar de ser uma empresa muito conhecida. Eu hoje vim mostrar um produto que eu já tenho mostrado nos usadinhos da semana, que eu já tenho mostrado na skincare diferenciada de sábado, que virou assim, de repente, o sábado das máscaras. Eu já venho usando, então eu vim mostrar essa aqui, essa espuma de limpeza completamente diferente de tudo que eu já usei, tá? Com carvão detox da RK By Kiss. Eu nunca tinha usado nada dessa marca a nível de skincare. Eu usava muito em maquiagem. Base, gosto muito, né? Uma coisa assim que vai explodir, revolucionar, porém, é uma excelente, são maquiagens excelentes, ótimas. Atendem aí, acho que até profissionalmente, se você quiser estar usando, tá? Então, a espuma de limpeza eu gosto muito, porque toda espuma de limpeza, ela é um pouco mais potente do que o sabonete facial. Sabonete de limpeza facial. Então, a que eu mais gosto é essa aqui da Avon, que mudou de roupinha, não está vindo muitas vezes no catálogo, dizem que talvez saia e talvez volte de vez, não sei o que a dona Avon vai fazer. É uma espuma de limpeza, a qual eu gosto muito, eu uso todo dia de manhã. Porque à noite eu faço uma skincare bem pesada, com cremes bem pesados, uso ácidos. Então, de manhã eu preciso retirar aquilo tudo com grandeza. Na minha skincare de sábado, eu uso um tônico diferente, eu uso uma espuma de limpeza diferente. A espuma de limpeza, ela não faz aquela espuma toda, apesar de não ser espuma de limpeza, e ela cria, ela entra melhor devido a não espumar tanto. Cada vez que espuma, ela vai afastando da sua pele. E tem um dia na semana que é tanta maquiagem, é tanta coisa que a gente usa, que a gente precisa fazer um detox e tirar. Então, eu faço isso duas vezes por semana. Eu tenho usado duas vezes essa espuma facial aqui, ó. Muito boa, tá? Diferenciada, faz um detox muito grande. Bom, a marca diz que você pode usar todo dia, se você quiser ir, né? Eu acho um desperdício, ela é cara. Ela é quase R$40,00 na promoção, R$38,50, R$90,00 na promoção. Tem outras coisas dela também, tem máscara, tem tônico, tem outras coisas, não são baratas. Eu acho um desperdício, porque também a ação dela é muito forte, muito potente e desnecessária que você use todo dia, você podendo usar duas vezes por semana aí, incluindo na tua máscara, né? A gente tem que ir dosando o nosso dinheiro. Então, ela é diferenciada até no uso. Pede que você umedeça o rosto, que já é um ponto que me ganha, pelo simples fato de eu detestar, encharcar o rosto pra passar uma figura de facial. Então, pede isso aqui, ó. Você faça isso aqui, ó. E venha com ela e esfregue na palma da mão, olha como é que ela é. Vamos agora mostrar, vamos ver se é um ângulo bom. Mostrar um ângulo bom aí. Olha, tá vendo? Ela é cinza bem, aí tá mais claro devido à luz aí. Ó, mas ela é um cinza clarinho, não precisa muito, eu botei até demais. Ela é cinza clarinho, apesar de ser detox. Aí você faz assim na palma da mão. Ó. Quase não tem cheiro, tem cheirinho de chão, aqueles shampoos transparentes. É isso aí. Ela tem esse cheiro que some depois, né? Ó, ela vira essa espuma, se dissolve, você vem. Movendo circulares. Creme não se passa assim não, tá? Sabonete facial, sim. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu venho aqui assim, ó. Venho aqui, venho aqui, ó. Ó. Usando tudo que você usou na mão. Aí você vem, ó. Ó. Olha como é que você vem. Ó. Tá vendo? Eu passei até muito. Logo sensorial é de... Não irrita os olhos, ó. O olho não tá vermelho. Logo sensorial é... Alguém me ligando aqui. Vamos desligar. Desliguei. Só liga no meio da gravação. Tô gravando com o celular. É fogo, né? Logo sensorial não arde o olho, se sendo sensorial de limpeza. Tá? É um sensorial de que vamos limpar tudo. Ó. De novo. Não aguento isso, gente. Ó. Tá vendo? Não tem ação refrescante, mas antes de tirar eu já vou sentindo o trabalho dela. Nessa espuma. Ó. Eu gosto de ficar um tempo fazendo isso aqui. Botei até demais. Você pode colocar menos, porque dura muito. Eu já tô testando, acho que desde março, abriu. Lavar minha mão. E deixar ela já assim, um minutinho. Nem vem dizendo isso. Mas você pode enxaguar a abundância logo em seguida. Jogar a sateada no rosto. Logo em seguida. E eu fiz ela assim. Ó. Eu que deixo um pouquinho. Cheiro nenhum mais. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá? Aí, agora, eu vou me abaixar aqui com você mesmo. Pra você ver que eu tô tirando. Deixa eu botar aqui embaixo. Pra dar uma olhada. Pra você ver que eu tô tirando, né? A máscara. A máscara não espuma. Dá licença. Olha como é que fica. Dá licença um minuto. E agora, eu vou tacar em água aqui. Ela não é difícil de sair. E assim que eu levanto o rosto, eu já sinto a diferença. Você pega a sua toalha, de preferência. E seca seu rosto. Pessoal que tem pele sensível, vai gostar. Eu não tenho pele sensível. Mas, sei lá, meu olho arde muito. Não sei porque eu uso óculos. Aí, meu olho arde muito. Com qualquer cheiro, com qualquer coisa. Eu tô passando uma maquiagem. Tô até gravando. Dois pontos muito bons nessa espuma de limpeza. Um. Ela limpa profundamente. Olha, eu não tava maquiada. Eu testei tirando a maquiagem, tá? Ela até tira a maquiagem. Eu detesto isso. Eu acho que cada macaco no seu galho. Eu acho que primeiro você tem que demaquilar. Principalmente pele madura. Você tem que demaquilar com demaquilante bifásico. Que é pra poder, além de demaquilar, dar uma hidratada. Tá? Eu detesto isso. Depois você vem com o sabonete tirando aquele restinho que ficou. Mas eu fiz esse teste com ela. Ela até tira. Ela deixa o rímel um pouco borrado. Que assim. Entendeu? E o resto do rosto, ela tira a base. Mas não tá dizendo que ela é uma espuma de limpeza demaquilante. Não tá prometendo nada disso. Tá prometendo uma limpeza profunda. Tá? É isso. Segundo, muita espuma, muito sabonete facial que faz limpeza profunda, deixa o seu rosto repuxando assim. A pele madura. Eu tô me referindo. Até pele jovem. Meu filho gosta de sabonete assim que eu reprovo, que eu não gosto. Que fica repuxando. Ele adora. Porque tem muita acne, tem muita oleosidade. Então, ele parece que o rosto dele só tá limpo se o sabonete estiver repuxando. Tá? Não deixa. Deixa muito hidratada. Sensação. Muito. Muito hidratada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou esfoliar e vou fazer a minha máscara prateada da Avon. Então, o que eu fiz aqui no card? Que eu fiz sábado. Eu faço sábado e quarta. Sábado que vem eu gravo uma máscara nova. Eu uso uma nova a cada duas vezes. Então, tá aqui. Totalmente preparado pra vir receber uma máscara. Pra receber uma esfoliação. Olha. Olha só. Tá vendo? Outra coisa. Ela clareia muito a pele. Quem tem melasma vai sempre buscar clarear a pele. Quem tem olheira funda também. Tudo que clarear a pele. Tudo que clarear a pele. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar. Cadê ela? Tá aqui. Tá, gente? Muito bom. Eu vou comprar as roupas. É porque é caro. Não tá dando agora. Mas eu vou aproveitar a aniversária da Ingrid Cosméticos. Vou comprar. Tá? São mais duas etapas. Acho que é o tônico e a máscara de hidratação. Se eu não me engano. Tem essa roupinha assim, super igual. Eu vou adquirir e vou trazer aqui pra vocês. Porque a qualidade é maravilhosa. Tá bom? Então, era isso que eu queria. Era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria mostrar pra você. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Deixa um like da amizade pra poder fortalecer o canal. Mostra pra alguém que tá procurando esse tipo de espuma de limpeza. Que quer investir num sabonete facial caro. Eu acho caro. Principalmente pro momento que o país tá vivendo. Mostra pra alguém, olha, como é que age. Às vezes a pessoa diz, ah não, não queria assim não. Tem um colega minha que fala, ah, gosta de sabonete muito líquido. Nada assim, pastoso, inconsistência. Eu gostar. Então você já tá vendo como é que é. Aí você vai usar se você quiser. Olha, essa é a ideia de qualquer canal de beleza. Te mostrar como age pra você tomar uma decisão certeira aonde colocar o seu dinheiro. Tá certo? Se inscreve no canal. Compartilha. Dá um like. Vai no meu Instagram. Arroba Passando dos 40. Fortalece a nossa amizade lá também. Me segue lá. Tudo de uma resenha aqui. Tudo de vídeo. Tá bom? Hoje é quarta-feira. Eu quis trazer, escolhi trazer. Fazer essa resenha aqui. Porque eu sei que você gosta de fazer skincare junto comigo. Então, muito obrigada. Fica com Deus. Meio da semana. Temos quinta, sexta, sábado. Pra poder resolver todas as pendências semanais. E você vai conseguir. Porque você é forte. Você já enfrentou várias pandemias. Várias. Dengue, chikungunya. Pandemias econômicas. Planos. Presidentes. Então, você pode tudo. Você que passou dos 40. Eu confio muito em você. Esse ano é de eleição. Vamos usar a cabeça. Vamos usar a nossa experiência. Vamos passar isso pros jovens. Um beijo muito grande. Fica com Deus. E não se esqueça. Que Deus é a saída. O resto é beco. Tchau. Tchau. Então...